Esse é o estilo dos maloca que encanta ela Lacradão de tatuagem de meia na canela Passei ela, furou a lupa com a amiga dela Mas sabe que com nós é lance, pega e não se apega Pra trocar macho 12 mola faz eu chavear O cheiro do skunk deixa a brisa no ar Ela fica pousada, quer curtição a vera Passem tacar porrada, rapa na bichuda zera Passem tacar porrada, rapa na bichuda zera E na garagem dos mandraques os foguetes aceleram Tem a taigueira trans, alpi meia meia denera E na garagem dos mandraques os foguetes aceleram Tem a taigueira trans, alpi meia meia denera Tem a taigueira trans, alpi meia meia denera Tem a taigueira trans, alpi meia meia denera Esse é o estilo dos maloca que encanta ela Lacradão de tatuagem de meia denera Passei ela, furou a lupa com a amiga dela Mas sabe que com nós é lance, pega e não se apega Pra trocar macho 12 mola faz eu chavear O cheiro do skunk deixa a brisa no ar Ela fica pousada, quer curtição a vera Passem tacar porrada, rapa na bichuda zera Passem tacar porrada, rapa na bichuda zera E na garagem dos mandraques os foguetes aceleram Tem a taigueira trans, alpi meia meia denera Tem a taigueira trans, alpi meia meia denera Tem a taigueira trans, ao que meia meia tenera Tem a taigueira trans, ao que meia meia tenera Jesus